Como é que chama o lugar que tu voou lá? Se chama... Brecha. Brecha? Brecha. Muito forte. O lugar foi muito bom e foi... Metade dos pilotos não decolaram então. Um... 99% dos pilotos não decolaram só. O que tu tá fazendo aí nesse calor Marcelo? Meu amigo. Tô tentando aqui ver se salva algum. Meu amigo. Tá fresquinho. 40 graus. O que você quer, né? 40 graus. Me largarei, mano. Viu pra esse? Ué. Deu uma semana de voo legal. Teto alto de 1.320. Aí estamos. Pegamos foi... Turbulência pra chegar, cara. De Milan aqui, cara. Eu chegando em Barcelona. Eu pousei com a venda. Agora que... Agora que eu me... É. Agora eu descobri. Deixei no... Um peço de tessuto... Já... De tudo que é uma maneira... No céu. E depois... Se fica bom, vai querer fazer... Vai vender? Vai vender? Por quanto? 10 euro. 10 euro. 10 euro. 10 euro. 10 euro. Depois da Claria. 10 euro. 10 euro. Tchau. Tchau. É. Ehhh Cut the holes, mold the reserve, dunk it in the water Ela trabalhou num projeto pro André. Pabllo! Pau! 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 Negativou! E aí, porra, eu já puxei o ful. Eu já puxei o ful, cara. Eu já puxei o ful, cara. Eu já puxei o ful, cara. Pum, pum, pum! Aí, olha, no meio do ful, cara. Olhando assim, cara. Que carinha assim. E o Pabllo solta, solta. Ele não tinha visto que eu tava tostado, não. Tinha a frente suficiente, né? E não tinha. Porque eu tinha sido uma... Eu tava duas voltas e eu tava de frente pro glider. Aí eu falei, fudeu, não posso liberar porque vai soltar a simétrica. Se eu liberar, vai soltar a simétrica. Aí eu tava sentindo muito tranco no braço direito e nenhum no braço esquerdo. Eu falei, esse aqui vai subir. Esse aqui não vai subir. Ele tá mágico dentro ali dentro. Aí eu comecei a dar torrada com o corpo, com uma volta e meia. E assim... E assim... Eu fiquei lá no Facebook. Eu fiquei lá no Facebook. E aí... Deixa eu ver o que acontece. Parece que foi um McTwist bem inflado. Foi bem... Cheia vela. Fica bom. Fica bem aberto. Cara, foi... Que pesão. Você não queria fazer, né? Não queria. Tem uma boa aí, mano. Ah... No círculo eu acho que foi melhor que foi. E a gente tá... Tão melhor, mano. Olha essa dentinha, tá maravilhosa. É a saga líquida, olha o saco. Oh, mania! Tá ruim, né? Oh, mania! O cara tem que já pode acontecer o lado da verde. Já pode acontecer o lado da verde. É, lá, né, não, 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 não. É um tropeo a outra área. Mas tanto tropeo a outra área. É um tropeo a outra área. É um tropeo a outra área.